E na esquerda é do barco. Ah, vai CT também. Último jogador vivo. Spike no chão, B. Caralho, DCK, mano! Que isso, velho? Vai jogar igual os botzinhos. Tá de sacanagem, porra. Vai tomar no c... Mano. Eu tô falando que eu vou pegar top 1, né? Os caras não estão acreditando, mano. Caralho, DCK, mano. Que isso, velho? Tô falando, mano. Mano, bora. Eu vou pegar top 1, mano. Vai tomar no c... Tá ligado? Tá ligado lá, bora. Ah, não.